Meu Deus do céu, cara, que absurdo, cara, como a gente pode fazer isso comigo, meu Deus do céu Melhor já ir se acostumando, viu? Caraca Aqui não tem ar-condicionado Eu não acredito, eu não acredito que a gente tá... Ô senhor, eu não acredito que o senhor tá me deixando aqui no presídio de segurança máxima O senhor sabe quem tá aqui dentro, não sabe, senhor? É, eu espero que você não faça amizade com ele como fez com os outros inimigos Meu Deus do céu, meu Deus do céu, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo não, velho Fala, galera, meu final do canal Gameplay M2 aqui que fala, é o Morek Galera, muito importante, pessoal, o YouTube mudou Se você quiser ainda receber notificação desse canal, é importantíssimo, galera Deixa logo o dedo nesse like, beleza? Clica já em se inscrever e ative as suas notificações, galera Muito importante, ao ativar suas notificações, coloque a opção sempre ser notificado de qualquer coisa desse canal Vai ter a opção aqui, beleza? Tá aparecendo na tela Mano, ativa essa notificação e deixa o like Porque se você não deixar o like e não ativar suas notificações O YouTube não vai mandar mais vídeo pra você E aí você vai perder vídeo novo no canal, vai perder vida de jovem, vai perder vida de luta Vai perder matado, vai perder tudo, mano Tamo junto, galera E se bora pro vídeo É nóis Ele fala, é nóis Eu vou suriałem bastante Eu não sei se você tem que ir atrás de hoje,M הצ Se inscreva no canal. 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 Pode dar palavrinha com o senhor aqui? Encontrei o senhor, o agente Maurício, em um local onde tinha um veículo capotado. No meio da BR, correto? Sim. O senhor não se inscreva no vo우, obe o seu sono em um fantais, e o Aloysio, o senhor DJ não estava no local, e o veículo continuou permanecendo lá capotado. Se inscreva no canal. Já se inscreva no canal. Caraca, doido, caraca. Bom dia, comandante, tudo bom? E aí, Maurício. E aí, tudo bom, seu comandante? O que você tem pra me dizer? Eu queria dizer, primeiramente, que eu falhei na missão, entendeu? Eu falhei, não consegui prender o TJ. E, enfim, deu tudo errado, senhor. Por que você falhou na missão? Você sabe me dizer qual foi o erro que você cometeu? Eu acho que eu acabei... Enfim, eu acabei caindo muito no papo do TJ, do Alisson, dos amigos dele. E, simplesmente, eles... Eu não sei, senhor. Alguma coisa aconteceu de errado comigo que eu não consegui compreender, senhor. Certo, certo. Deixa eu te perguntar. Onde o TJ tá agora? Nesse exato momento, senhor. Nesse exato momento. Eu não faço a mínima ideia onde o TJ tá, senhor. Tá. Como você não faz a mínima ideia onde o TJ tá, se o carro dele continua capotado lá, certo? Certo, perfeito. E, cadê o seu carro? Eu não sei, senhor. Eu não sei pra onde o meu carro foi. Eu vou perguntar de novo. O carro do TJ continua capotado lá no local. Sim. Onde está o seu carro? O meu carro. Sendo que você chegou logo em seguida. Sim, eu cheguei logo em seguida. Só que, quando eu fui ver o carro do TJ, simplesmente, o meu carro já tinha desaparecido, entendeu? Eu realmente, eu não sei o que vai acontecer, senhor. Eu não sei se alguém entrou, levou. Provavelmente deve ter acontecido isso. Só que eu não vi nada, senhor. Quando eu me dei conta, a polícia já tava chegando. Seu carro tem vida própria, gente? Não, senhor. Não, senhor. Meu Deus do céu. Ok, Maurício. Ok, ok, ok. Deixa eu te perguntar. Você sabe me dizer o que aconteceu? Foi, se eu não me engano, foi esses dias. Lá no 13º Batalhão. No 13º Batalhão. No 13º Batalhão. Tinha uma Lamborghini estacionada, lá no estacionamento do Pátio. Na verdade, era uma McLaren, eu acho que tinha lá, senhor. Não era uma McLaren? Era uma McLaren. Você sabe qual carro que eu tô falando, né? Perfeito, senhor. Perfeito. Bom, então, no teste, você já passou. Você sabe me dizer o que aconteceu com aquele carro? Porque ele foi roubado. E, segundo os policiais de lá, você compareceu no local, mesmo dia do ocorrido. Sim, eu compareci justamente pra ver algo dentro do carro, entendeu? Eu fui procurar um objeto dentro do carro. E aí, depois disso, eu vi que tava tendo uma fuga, uma coisa. Só que eu saí logo em seguida. Eu não ouvi direito o que aconteceu. Ah, para aí, para aí, para aí. A sua explicação não tem ligação uma com a outra. Você viu o que você falou? Você entrou dentro do carro pra olhar e, do nada, começou uma fuga. Como que começou uma fuga se você entrou dentro do carro pra olhar? O carro também saiu andando com as pernas dele? Logo em seguida eu saí do carro, viu, senhor? Logo em seguida eu saí e aí... Tá gaguejando por quê, gente, Maurício? Quando você faz o teste psicotécnico aqui, pra entrar na corporação, você não pode gaguejar. Por que você está gaguejando? Você acha que eu tenho quanto tempo de casa? Desculpa, senhor. Desculpa. Mil perdões, mil perdões, senhor. Olha, gente, Maurício. Eu vou ser direto e reto com você, entendeu? Eu te dei diversas chances. Mas é o seguinte, não dá pra continuar desse jeito, infelizmente. Como assim, senhor? Não dá pra ficar desse jeito? Você, a partir de hoje, entendeu? Você será exonerado do seu carro. Como assim, senhor? Como assim, exonerado? A partir de hoje, você não é mais o agente Maurício. É oficial. Você está fora da corporação. Ah, não, 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 não. Calma aí, calma aí, calma aí, comandante. Mas, não acaba por aí. Você acha que você vai sair andando por aquela porta ali? Você vai sair dessa porta e entrar logo na que está adiante. Você vai ficar detido. Vou ficar detido, senhor? Você está preso, agente Maurício. Não, não, por favor. Você está preso, entendeu? Já estou com seus papéis prontos aqui. Já tenho o apoio de outros superiores, entendeu? Você está detido. Você está preso em nome da lei. Está me entendendo? E tudo, tudo que você disser, poderá e vai ser usado contra você no tribunal. Então, meça as suas palavras, beleza? Cuidado com as suas mentiras, que você vem contando muito aqui na corporação. Agente Maurício. Meu Deus do céu, senhor, meu Deus do céu. Você tem mais alguma coisa para inventar? Não, senhor comandante. Eu não tenho mais nada para falar. Certeza? Certeza, senhor comandante. Então, meu papo com você está encerrado, gente Maurício. Só peço que você me siga, por gentileza. Ah, não, cara. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deu ruim. Senhor comandante, você está me levando para onde exatamente, senhor comandante? Eu não acredito que isso está acontecendo, não, senhor comandante. É sério mesmo? Estamos chegando na sua nova moradia. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Cara, que absurdo. Cara, como é que pode fazer isso comigo? Meu Deus do céu. É melhor já ir se acostumando, viu? Caraca. Aqui não tem ar-condicionado. Eu não acredito, eu não acredito que a gente está... Ô, senhor, eu não acredito que o senhor está me deixando aqui em um presídio de segurança máxima. O senhor sabe quem está aqui dentro, não sabe, senhor? É, eu espero que você não faça amizade com ele como fez com os outros inimigos. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Cara, eu não acredito que isso está acontecendo, não, velho. Olha isso. Olha essa estrutura. Bem familiar, não é? Você já trouxe muitos aqui, Maurício. Quem diria que um dia você ia estar entrando, né? Caramba, como é que isso pode acontecer? Bom, Maurício. Você se acostuma, rapaz. Minha caminhada termina aqui, Maurício. Desça do veículo. Perfeito, senhor. Olha. Essa daqui, a gente, Maurício, infelizmente, é sua nova casa, ok? Eu espero que você se acostume com ela e não se importe de passar algum tempo aqui, ok? E logo, logo, quando este tempo acabar, eu estaria aqui fora te aguardando, ok, a gente, Maurício? Perfeito, senhor, perfeito. Ô, 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 seu comandante. Eu tenho algum tempo, assim, mais ou menos, que eu vou ficar aqui. E se aconteceu alguma coisa comigo aqui dentro, o que eu vou poder falar? O que eu vou poder fazer, senhor? Procuro uma brecha no sistema, a gente. Não é assim que você fez? Vamos. Meu Deus do céu. Ele vai embora mesmo, comandante. Vamos deixar aqui. Ai, meu Deus do céu. Minha nova casa aqui, meu nome... Meu... caraca... Onde eu fui parar, cara? É, parece que esse é meu fim mesmo. Eu me lembro o que aconteceu hoje. Por que eu me sinto que eu ligo? Ligo entre as palavras que eu falo. Digo as palavras que eu lembro. Agora, nós estamos aqui para tomar controle. Over o seu corpo e sobre o seu corpo. Vamos tomar tudo e perder tudo. E perder tudo e perder tudo. E perder tudo e perder tudo. E perder tudo e perder tudo. Feel it in your heart. Feel it in your legs. Feel it on your fingertips. Feel it in your head. Let your body go. Let your body go. Let your body go. And move to the river. Yeah. End of your body , tchים wala, tchungui, 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 tchungui. Tchau, tchau.